Bom, vamos lá. Esse talvez seja o meu momento mais complexo como um produtor de conteúdos de trader esportivo. Talvez seja o meu momento mais difícil. O momento em que eu me questiono se de fato o que eu ensino aqui para vocês é algo que agrega, que ajuda, que faz com que vocês sejam lucrativos se fizerem a coisa certa, que faz eu pensar se a forma com que eu estou passando conteúdo é a forma mais produtiva, é a forma que vocês conseguem aproveitar da melhor maneira. Eu acho que ou eu estou muito longe da realidade ou tudo que eu penso sobre mim mesmo com relação a produzir conteúdo é de fato verdade. Porque tem muitas coisas que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender com relação ao empenho, com relação à dedicação das pessoas que chegam até aqui para fazer isso daqui funcionar de fato. Eu sei que na nossa pátria, no nosso país, a gente tem um costume de achar, por conta até de anúncios, às vezes de marketing muito agressivo, que esse ramo é fácil, que esse ramo é simples e isso daqui a pessoa vai ficar rica em 10 dias, em um mês, em dois meses. Eu não sei se... Eu estou muito longe da realidade de pensar que existe pouca gente que pensa dessa forma e tem muita gente que pensa dessa forma e aí está chegando essa galera achando que vai chegar aqui no meu canal, no meu conteúdo e vai ficar rico de uma hora para a noite, do dia para a noite. Ou de fato que eu penso sobre a minha forma de transmitir o conteúdo é verdade. Porque eu sempre achei que eu sou uma pessoa muito boa para aprender, mas não sou bom bom para ensinar. Quem diz que eu sou bom para ensinar são alguns de vocês que acompanham o meu conteúdo, que me elogiam, que me ajudam a me impulsionar cada vez produzir mais e mais toda vez que vocês me elogiam. Só que eu cheguei num momento de questionamento. Eu sei, obviamente, que quanto mais pessoas começam a me acompanhar, todo tipo de pessoa pode chegar até aqui. Eu não sou tolo de pensar que não, que todos que vão chegar até aqui vão de fato se dedicar, vão se empenhar, vão fazer as coisas da forma que tem que ser feitas. Mas existe tanta repetição em certos questionamentos que me faz pensar se de fato a forma que eu estou passando é a melhor forma possível. Um ponto que eu sempre repito muito, operar o CS, o DUT em CS da forma que eu opero com a entrada pré e deixar até a gente estar em lucro para fazer alguma redução de risco é a forma mais fácil de fazer esse método, é a forma mais simples. Quando a gente vai operar tentando fechar em Red, vai ter momentos que a gente vai ter que fechar em Green também. E isso tudo é muito ambíguo. Às vezes depende muito da leitura de cada um de nós, depende muito da forma da lei, das abordagens pré que você fez, da sua capacidade de ter analisado essas equipes tanto qualitativamente quanto quantitativamente. E as pessoas vivem insistindo quando ficam numa situação em que está desfavorável no jogo, mesmo que lá no final possa acabar dando lucro e acontecem muitas vezes dessa forma que eu aplico o método, as pessoas querem às vezes ter que fechar em Red e tal. Eu não sei se as pessoas estão falhando na gestão ou se a forma que eu estou transmitindo as coisas, não é a melhor forma possível. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo junto com a questão das perguntas e respostas. Além das confissões que eu tenho para mostrar aqui, que talvez ajude vocês na caminhada que ainda estão interessados em fazer isso funcionar, eu vou responder todas as perguntas ou a grande maioria das perguntas que vocês me fizeram tanto lá no Discord quanto aqui no vídeo do aulão que eu pedi que vocês fizessem as perguntas nos comentários. Beleza? Dito isso, vamos lá. Confissões de um trader produtor de conteúdos. Constatações. Primeira, uma confissão, constatação, como queira. Dá para ser lucrativo. Dá e muito. Mas você precisa estudar e se dedicar. Entender o trader esportivo como uma profissão comum, como uma profissão que você precisa de fato fazer o que tem que ser feito, que você precisa encarar isso aqui com seriedade. Não achar que vai ficar rico do dia para a noite, não achar que tudo é simples, não achar que você não precisa ter controle emocional, que quando perder é só botar mais dinheiro e recuperar o head que você vai chegar longe. Não, não é dessa forma. Eu posso te provar que dá para ser lucrativo com dedicação, com estudo, com empenho. Quando eu puxo aqui o meu site da Betfair e eu entro aqui no meu lucros e perdas, que não é coisa que eu costumo fazer, tá? Não é coisa que eu costumo fazer. Vocês vão poder ver. Hoje, por exemplo, eu estou num head de menos de mil reais. Menos de mil e cem reais, tá? Para quem não sabe, eu não opero só CS. Eu opero também Match Odds, eu opero também Over. Eu faço outros métodos e praticamente todos esses métodos que eu faço estão ensinados aqui no meu canal. Over Limite, Over à Frente. Estão ensinados os métodos de back super favorito. Tem o Lei Zebra. O Lei Favorito eu faço com vocês no meu Telegram gratuito para pegar correção de preço. Muitas vezes a gente faz juntos por lá, tá? E esse daqui é o dia de hoje, dia 26 de setembro de 2023. Eu tomei praticamente quatro heads. Desculpa. Eu peguei um green num back Galatasaray, um back super favorito. Eu tomei um head tentando um Over Limite no jogo do Mallorca, Barcelona, e tomei um head tentando um que chamam de vovô, né? Peguei um Lei Barcelona ali no final do jogo e acabei tomando o gol, tá? E a minha stake que eu uso no CS, ela é 20% da minha stake principal, tá? E aqui, geralmente eu to com a minha stake principal, exceto no Over que eu também uso 20% da minha stake principal. Em algumas situações muito raras, em super favoritos, eu acabo até me expondo com duas stakes no mercado para poder equilibrar o preço, tá? Mas esse é o dia de hoje e provavelmente eu termine em head e está tudo bem, porque o que importa é isso aqui, ó. Se eu pegar desde o dia primeiro de setembro até o dia atual, no horário atual, esse daqui é o meu lucro total, tá? Tem mais dois esportes aí no meio que não, vocês não estão enxergando, eu editei para tapar aqui, porque não importam, são coisas que eu não tenho a capacidade, nem tempo para ensinar ainda para vocês sobre isso, talvez um dia eu ensine que comporta aqui um pouquinho mais do que eu já tenho no futebol, né? O futebol corresponde a esses 22 mil, nesses 26 dias, e aqui tem praticamente 5 mil de outros dois esportes ali. E aí eu pergunto, dá para ser lucrativo fazendo o que tem que ser feito? Dá, mas você precisa de dedicação. Precisa suportar head, ó, aqui tem outro head, aqui tem outro head, você vai ter que suportar essas situações, né? Aqui tem outro head, um head um pouco maior, só que no longo prazo as coisas funcionam, então dá, dá para ser lucrativo desde que você se dedique e faça o que tem que ser feito. Agora vamos falar um pouquinho com relação aos métodos de C-score, o Dutting, aquele que eu ensino para vocês todos os dias. O cscore.com.br, ele é o meu maior aliado na análise quantitativa, ele é o meu maior. Esse daqui é o site do C-score, para quem não conhece. E esse daqui, ele dá para a gente tudo que a gente precisa saber, com relação aos jogos. Vamos pegar o jogo, por exemplo, aqui, da Juventus, que teve hoje à tarde. Tá aí. Ele me dá a probabilidade de cada um desses placares ocorrer, e eu posso calcular o valor esperado para saber o quanto que eu tenho de valor em cada um desses placares. Terminou 1 a 0, segundo placar provável. muito bem. Só que a análise, deixa eu pegar o laser, com relação à qualidade dessas equipes que vão a campo, depende de mim. Quem tem que olhar a escalação, quem tem que saber se o time, da forma que vai estar escalado, vai jogar bem, vai jogar mal ou não vai, sou eu. O dever de casa, saber se o time vai dar importância para aquele jogo, se ele não vai, se tem algum jogo de copas no meio do campeonato, ou no próximo jogo, ou teve anteriormente que esses jogadores podem estar cansados e fazer com que eles, às vezes, dediquem-se a prestar mais atenção no próximo jogo do que no jogo atual que eles estão jogando, para evitar lesão e tudo mais. No mais que os jogadores dizem que o que importa é o jogo do momento, a gente sabe que o próximo jogo sendo mais importante, no jogo atual mesmo sendo a equipe titular, esses caras não vão se dedicar tanto. Então essa análise depende de mim. O vídeo do aulão do Dutting CS é um curso sintetizado e o meu maior arrependimento é não ter cobrado por ele. Não pelo dinheiro em si, não. Claro que dinheiro é bom, é óbvio que eu não vou criar nenhuma crença limitante quanto ao dinheiro, mas se eu tivesse cobrado as pessoas dariam realmente o devido valor. Eu poderia ter muito bem fatiado aquela aula de 35 minutos que eu dei naquele aulão, em 10, 15 aulas, até aproveitando para falar de controle emocional, de gestão, com mais aprofundamento e outras coisas mais, e ter feito um curso e cobrado um bom valor por isso. 997, 1297 e por aí vai. Não, não o fiz. E parece que as pessoas não dão o devido valor. Parece que ali, só porque é uma aula gratuita no YouTube, olha correndo, às vezes eu recebo perguntas de coisas que estão muito bem explicadas lá. Enfim, um arrependimento. Mas tudo bem, pelo menos para algumas pessoas eu sei que está ajudando. A parte mais difícil para mim, enquanto produtor de conteúdo, é disparadamente não conseguir responder a todas as pessoas da forma que eu gostaria, dando a devida atenção. Até me lembro uma vez que no Instagram o Netuno comentou que ele se sentia mal por não conseguir responder as pessoas. E eu, na época, pensei assim, pô, Netuno, produtor de conteúdo, né, ajudou tantas pessoas durante tanto tempo, por que ele se sentiria mal por não conseguir responder as pessoas? E tem coisas que só a gente estando na pele para a gente saber de fato o que se passa dentro da gente ou da pessoa que está vivendo isso. E é muito ruim não conseguir responder as pessoas da forma que a gente gostaria e ver as pessoas depois se entrar por zonas tortuosas. Às vezes até elas resolveriam isso, como eu escrevi aqui, eu tirando parte do tempo para assistir ao aulão com atenção, com tranquilidade. Mas, enfim, é difícil até de comentar, mas é uma coisa, para mim, acho que é a parte mais complexa de tudo isso, tá? O aulão é o teu manual de instruções. No método Dutting CS é o teu manual de instruções. E o Discord, na sala geral, que o Discord, cujo está no link da minha build, do meu site, tu clica nele, está todas as minhas redes ali, está o Cscore, está o Telegram gratuito, está o Discord, está o Instagram, está tudo ali, tá? É o seu suporte, o seu networking, é a sua faculdade de trading nesses métodos do CS. Tu entra lá na sala geral, pergunta para qualquer coisa, a galera que está lá vai te ajudar, vai te responder. Tem galera que já está lá, que já é lucrativo, estão com diversos stakes para frente nos métodos. Então, lá é o seu networking, é a sua faculdade. Com certeza as pessoas que estão lá, talvez, vão conseguir te responder com mais agilidade, até com mais precisão do que eu mesmo, nas minhas redes, devido à demanda de pessoas e perguntas que eu tenho recebido ultimamente. A forma mais simples de operar esses métodos é a que eu ensinei. Já a com fecho em rede é a mais complexa. E é bom que você aprenda dessa maneira que eu estou ensinando, que eu ensinei nesse aulão, antes de buscar aprender a com fecho em rede. Se você não for lucrativo dessa forma que eu ensinei, dificilmente você vai ser com fecho em rede. Não pensa que a sua relação vai melhorar porque você vai ter fecho em rede, porque tendo fecho em rede, muitas vezes, você vai ter que optar por fechar em lucro também. Até para não levar um full head, às vezes, de rajada. Então, não tenha em mente que você acha que por você ter momentos de fecho em rede, vai melhorar consideravelmente a sua relação. Às vezes, até piora, se você não for bom de leitura e não for bom de abordagem pré. Beleza? Nada supera a paciência e a disciplina. Eu sempre vivo falando, né? A paciência é uma virtude nobre. E é muito difícil vencer alguém disciplinado. Então, tenha paciência. Às vezes, demora tempo. Às vezes, você fica um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco, seis meses trocando dinheiro com o mercado. Às vezes, você está perdendo. Mas, se você for uma das pessoas que já está trocando dinheiro com o mercado, saiba que você está na frente de muita, muita, mas muita gente. Trocar dinheiro com o mercado já é um dos pontos altos do trader esportivo. Ser lucrativo é o ponto mais nobre do trader esportivo. Feito. Aqui são algumas constatações. Algumas são coisas minhas, né? E outras são coisas que podem te ajudar na tua caminhada. Caso você ainda esteja por aqui tentando, fazendo por onde, aprender esse método aqui. Alguns lugares imprescindíveis que eu já mostrei no aulão, tá? Se você entrar no meu Telegram Free, está aqui o botão. Você vem nesse link, está na bio aqui desse vídeo. Se você clicar no meu Telegram Free, você vai ter acesso ao PDF do aulão. E o link do aulão também está aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido. Lá nesse Telegram Free, eu trabalho junto quase todos os dias. Tem dias que tem jogos que eu não me importo tanto em fazer, porque não tem padrão, são times que eu não conheço bem, não tem valor esperado positivo, por aí vai. Eu acho melhor não fazê-los. Beleza? Agora vamos às perguntas e respostas. Eu selecionei aqui, acho que foram 12 ou 13 perguntas, para que eu possa respondê-los e da melhor forma possível, com calma, com tranquilidade, e que outras pessoas que também às vezes têm a mesma dúvida possam assistir. Assista com calma, pode ter coisas aqui que vão te ajudar na tua caminhada, então não deixa isso passar. É um conteúdo valioso. Com relação à grade cheia, o Raps me perguntou lá no nosso Discord. Discord gratuito? Fica à vontade, tem essa parte aqui do geral que eu falei nos slides anteriores, é gratuita, tá? Fica à vontade para fazer networking com a galera. Aproveita da melhor forma possível. O Raps perguntou, Minha dúvida é mais relacionada a qual jogo escolher na seguinte hipótese. Temos um dia com a grade cheia, e vários jogos com um valor quantitativo excelente, ou seja, o C-score. Nesses jogos, os times vão com os titulares para o campo. Beleza? Então, teoricamente, podemos fazer todos eles? Ou, nessa situação, você utiliza algum critério, outro critério para decidir quais fazer e quais não fazer, levando em consideração que a quantitativa e qualitativa, que são as escalações, e aquilo que eu já comentei com vocês, de todos eles estão ótimas. Bom, Raps, ótima pergunta. Obrigado por enviar. Nesse caso, eu escolho os times que eu conheço melhor. Por mais que todos estejam com qualitativa e quantitativas ótimas, sempre aqueles times que tu conhece melhor, eles estão à frente. Não tem jeito, tá? Daí, se tu conhecer vários times e tiver condições de operar todos esses jogos, sensacional. Mas eu procuro operar sempre times que eu conheço. Beleza? Seguimos. A Ravena perguntou sobre o fecho em red, se há exceções. E aí, ela me mandou uma situação que ela viveu. Refere-se principalmente ao fecho em red. No jogo da Juventus, eu tinha cobertura no 2-3. O jogo estava 2-2, o qual eu tinha cobertura. Ela tinha o 2-2. A Zebra estava jogando mais, que era Sassuolo. E não tinha cobertura no 3-2. No caso, eu achei prudente fechar no 2-2 com um pequeno red, mas fechei no feeling mesmo. Há alguma regra ou redução de risco nesses casos? Bom, Ravena, em tudo que eu estou ensinando para vocês, e são os métodos que eu estou mais utilizando, porque para mim é muito mais simples de aplicar, eu só fecho quando eu já estou em lucro, ou faço redução de risco, ou potencialização de lucros, ou zero, às vezes, o risco, quando eu já estou em lucro. Como na sua situação, você estava com um red muito pequenino, e você viu a Sassuolo amassando a Juventus, inclusive eu estava assistindo esse jogo, e a Sassuolo, fisicamente, então ela deu um baile na Juventus. Não tem problema você usar essa exceção, mas com um pequeno. Porque se você começar a fechar com reds maiores, você vai tornar a sua amostragem poluída. Você está fazendo outro método com fecho em red. Quer tentar, quer testar, fechar em red, e trabalhar dessa forma? Abre uma outra planilha, faz uma outra cópia da tua planilha atual, e computa esses fechos em red, e às vezes até alguns fechos em green, que você vai fazer mesmo, baseado na tua leitura de jogo, nessa outra planilha. E a planilha atual, deixa para trabalhar da forma que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Taxa de acerto. Luiz, bom dia. Primeiramente, obrigado por compartilhar. Não é todo mundo que tem essa generosidade. Não, o que é isso, Dudu? Tranquilo, irmão. Tamo junto. Você tem algum histórico da taxa de acerto pela classificação de nível de risco? Entendi. Alto risco, baixo risco, por aí vai. Quantas coberturas, tá? Taxa de acerto para alguns jogos over e under. Minha impressão é que existe mais valor nos jogos precificados over, que tem comportamento under. paga mais com risco razoavelmente controlado. Mas ainda não tem o volume de entradas. Então, se tiver essas taxas de acerto, dá para usar como parâmetro. Dudu, eu vou ficar com o compromisso de você te fazer um vídeo só para falar sobre isso, tá? Senão esse vídeo vai acabar ficando muito extenso, tá? Mais do que ele já está ficando. Mas uma coisa eu vou te dizer, tá? E baseado um pouco nisso, tá? Os jogos over, eles tendem a dar um retorno maior para a gente, tá? O teu potencial lucro em jogos over tende a ser maior. Por quê? Porque a tua variância em jogos over é maior. Tu tem mais placares possíveis para ocorrer em jogos over do que em jogos under. Então, jogos under normalmente nos dão um potencial retorno menor. Não quer dizer que um tem mais ou menos EV do que o outro. Isso varia de jogo para jogo. Mas quer dizer que muito provavelmente você vai precisar de menos greens para cobrir possíveis heads em jogos overs, tá? E serve ao contrário para jogos unders. Feche em head. Bom dia, meu querido. Minha dúvida é como sair em head. Boas, Luiz. Tem alguma coisa planejada para começar a dar as dicas para operar em head? Gostaria de... Gostava de me aprofundar mais nesse conhecimento nessa vertente. Continuação do Bom Trabalho. Abraço de Portugal. Show de bola, Miguel. Valeu, Zaits, também, pela dúvida. Então, isso ainda não tem um plano para mim começar a ensinar para vocês, tá? Eu quero que as pessoas consigam, de fato, serem lucrativas. Eu sei que todos não serão. É uma inocência minha achar que todo mundo vai conseguir ser. Mas que as pessoas, de fato, consigam estar aí com um bom entendimento sobre esse método sem esse fecho em head, tá? Para depois a gente partir para esse, digamos, outro módulo de um curso, digamos assim, né? Mesmo que eu passe de graça para vocês. Beleza? Análise quantitativa com menos EV. Provavelmente você faz pelo C-score, né? Então, eu já botei o C-score do lado. Minha dúvida para o vídeo é se quando a soma do C-score dá negativa ou levemente negativa, você faz a entrada mesmo assim devido à sua análise qualitativa? As duas têm o mesmo peso? Um mais excelente trabalho. Abraço. Valeu, Paulo. Obrigado pelas palavras e obrigado pela pergunta. Quando ela dá negativa, eu não faço. A qualitativa é o meu primeiro critério, tá? As escalações das equipes não saíram. Eu não sei com que jogadores esses caras vão jogar. Eu vou lá no C-score. Eu faço a análise. Deu negativa? Eu não trabalho. Levemente negativa? Eu não trabalho. Ah, mas a escalação dos times é titulares e são os times que eu conheço profundamente. Cara, não trabalho. Não trabalho. Eu posso até trabalhar com ela levemente positiva. Mesmo que essa levemente positiva não ultrapasse a minha taxa da casa, tá? Então, não trabalho nenhum jogo que dê V negativo, beleza? Agora as perguntas do YouTube. Até vocês podem ver que mudou um pouco ali o design, tá? E o André Menezes veio com relação à pergunta do placares com risco zerado desde o início. Ao invés de escolher oito placares com lucro no CS, tá? Até oito é o que eu faço cobertura. Vale a pena escolher apenas seis e zerar o risco em dois? Matematicamente fez sentido. Obrigado. André, esse modelo de pergunta eu recebo bastante, né? Até com outras ideias o pessoal traz e tal. O que eu geralmente aconselho o pessoal a fazer? A volumar da forma da ideia que vocês estão trazendo. Porque eu não sou uma pessoa capacitada para te dizer assim, vai dar certo ou vai dar errado. São coisas que a gente precisa volumar e entender como o mercado se comporta. Então, toda pessoa que tem uma nova ideia, que digamos é uma ramificação desses métodos que eu ensinei para vocês, pode sim, pode dar muito certo, como também pode não dar certo, tá? Teria que volumar, notar em planilha e ir fazendo dessa forma. Acredito que você, fazendo bem feito, consegue ter lucro dessa forma sim. Beleza? Banco inicial. O Kleber. Kleber Bandeira. Qual o valor inicial de banca para esse método? Então, Kleber, isso é muito relativo, tá? Porque envolve várias coisas. Primeiramente, é aquilo que eu sempre digo para todo mundo, né? Aquele valor que você vai perder, porque principalmente se você está começando, é quase que 99,9% de que você vai acabar quebrando. É assim para todos nós. Então, é um dinheiro mais pensado em um investimento, em aprendizado do que qualquer outra coisa, para depois você começar a caminhar e começar a dar os primeiros bons passos aí nesse caminho, tá? Então, eu indico aquilo que você vai perder e tranquilamente não vai fazer diferença aí na sua vida financeira, tá? Na sua família e tudo mais. E tem a questão do site, né? A Betfair, ela aceita, por exemplo assim, eu vou fazer oito coberturas, aí o meu potencial lucro lá é de 30%. Às vezes você tem uma cobertura que você está com uma odd de 40. E se você botar menos do que 5 reais, não vai atingir esse potencial lucro. Desculpa, teria que ser menos do que 5 reais para atingir esse potencial lucro, para ficar todos os lucros iguaizinhos. Aí a Betfair não vai te deixar colocar. Então, nesse placar em específico, você vai ter que botar 5 reais. Então, eu acredito aí que para fazer uma entrada tranquila nesse método, sem você ter essa trava dos 5 reais, eu acho que tem que ter um valor mais ou menos entre 50 e 80 reais aí a cada entrada, tá? E eu não indico, como eu falei no aulão, que jamais, jamais ponha mais do que 5% da tua banca, porque aí já é um método que tu vai estar levando ao full head e 5% vai te dar 20 entradas até tu quebrar. É muito difícil, fazendo a coisa certa, tem que acontecer muita coisa errada, tá? Então, é no limite ali para te fazer essa gestão, beleza? Fórum de pagamento 6-Core, Felipe Trindade. Boa noite, Messi. Seria muito bom se fossem abertas novas formas de pagamento para quem não tem cartão, como o Pixel ou até mesmo o boleto no 6-Core. Para essa galera poder utilizar também essa ferramenta fantástica, vou me aprofundar no método e nos seus vídeos cada vez mais. A aula estava sensacional. Muito obrigado pelas palavras, quanto à ferramenta, quanto à aula. Fico muito feliz em lê-las aqui, tá? Com relação aos novas formas de pagamento do 6-Core, elas já foram solicitadas por mim e pelos desenvolvedores, mas a plataforma que trabalha com as transações é uma plataforma mega confiável, trabalha com transações de grandes sites, porém, eles demoram um pouco para liberar essas formas de pagamento para a gente que, digamos assim, chegou agora dentro dela. Então, não existe um prazo, porque eles não informam para a gente exatamente qual é esse prazo, mas em algum momento vai acontecer. De qualquer forma, eu vou te deixar uma ideia aqui que tu possa fazer. Você pode comprar um cartão pré-pago na internet, né? Esses cartões de mercado pago ou outros cartões que às vezes tem por aí que eu também desconheço. E com esse cartão pré-pago você consegue fazer a aquisição aí para entrar dentro do 6-Core. Beleza? Vídeo de funcionamento do 6-Core. O Júlio. E aí, Júlio? Tranquilo? Parabéns pela aula. Acredito que para os iniciantes como eu, o 6-Core pode ser um grande aliado para minimizar a ansiedade que o mercado gera entre nós, quando cobrimos mais placares. Associando as análises pré e usando uma stake baixa, podemos treinar o nosso emocional para progredir sem queimar etapas. Show de bola. Pô, bacana o comentário. Uma pergunta. Dentro do 6-Core tem vídeos tutoriais específicos simulando as situações ou vocês consideram que os vídeos do YouTube são suficientes? Tá. Dentro do 6-Core tem um vídeo específico. Eu vou até puxar aqui, ó. Aqui o 6-Core. Você clica aqui, ó. Em acessar instruções de uso do site. E ele é justamente para isso. É justamente para que você acesse as instruções de uso do site. Uma questão mais técnica, digamos assim. Agora, com relação aos métodos, tudo que tem aqui no meu canal do YouTube, principalmente o aulão, é praticamente um curso desses métodos. A gente tem a tendência de... Por quê? Por ser um conteúdo gratuito, às vezes a gente acha que não está tudo ali. Está tudo ali. Eu entreguei para vocês tudo. Só não de forma muito sucinta, aprofundada. Eu entreguei de forma mais direta, porque eu acho que é mais fácil de aprender assim. Prefiro assim. Então, os vídeos daqui são totalmente suficientes. Beleza? Placares H22. O H22 é a união dos times. Para quem não sabe, pesquisa aí. H22. H2H. É o enfrentamento desses dois times. Então, o Buddy. Cachorro bonito, inclusive. Obrigado aí, cara. Olha a foto que bonita do cachorro. Luiz, obrigado pelo aprendizado. Com relação à escolha dos placares no CS. Eu acho que ele quis dizer CS. Botou CC. Após fazer as análises qualitativas e quantitativas. Cara, é legal demais. Todos vocês perguntando de qualitativa e quantitativa. Vocês... Pô, show, cara. Show. Eu fico muito feliz em ler. Você faz algum estudo dos placares anteriores das equipes? Seja em confronto entre elas ou com outros times para ajudar a escolher os placares? Então, o 6-Core já nos dá isso. Mas caso você não use o 6-Core, aí dá uma olhada nos vídeos que eu tenho com relação às odds. Até indico no aulão vídeos que eu tenho aqui no canal para poder fazer dessa forma. Se você já usa o 6-Core, tudo isso está englobado. Sossegado. Eu procuro não olhar muito os placares entre os times da temporada anterior. Para trás eu já não olho. Porque os times mudam muito de uma temporada para outra. Por exemplo, o Botafogo desse ano não é o mesmo Botafogo do ano passado. O Grêmio desse ano é o mesmo Grêmio do ano passado. E a gente tem assim, pela Europa, fora e outros lugares, times que também têm essa mesma situação. Então, às vezes, esses placares de temporadas anteriores ou até mesmo na temporada anterior pode ser enganoso. Eu procuro não fazer isso. Agora, os últimos confrontos entre esses times, tudo vai estar embutido no 6-Core. Se você não usa, é bom dar uma olhada. Mesmo que você faça as suas análises pelas odds que dá no jogo, como eu já ensinei nesses vídeos, que você pode achar através do aulão. Eu acho que é o vídeo do jogo da Espanha contra a Croácia na final da Nations League. É um deles. E tem outros tantos. Beleza? Onze. Determinação de quantidade de coberturas. Legal. Fábio Barros. Boa noite, Luiz. Qual o critério que você utiliza na seleção dos jogos e para determinar quantas coberturas barras placares devem ser feitas? Então, Fábio, essa pergunta é uma pergunta muito boa e, ao mesmo tempo, ela é complexa de ser respondida, porque depende muito da confiabilidade que você tem em relação a essas equipes que você está abordando. Por quê? Porque, às vezes, você tem uma confiança muito alta nessas equipes. Você conhece muito bem essas equipes e eles estão com os times titulares e a sua análise quantitativa foi feita no 6-Core ou da forma que você sabe fazer. Talvez você está com muita confiança. Aí você pode botar menos placares. 4, 5. Agora, talvez você bota 4, 5 placares e tem um baita retorno. Agora, não. Você bota 5 e tem um retorno muito baixo para aquele número de placares. Por exemplo, 4 placares tem que ter mais que 100%, cara. Entendeu? Não tem menos. Aí, por mais que você tenha confiança, você não vai cobrir 4 placares. Talvez você vai botar um pouco mais, com umas odds um pouco melhores para poder potencializar mais o teu possível lucro. Ah, agora eu vou botar 8 placares. Pô, tem vezes que você cobre 8 placares, você te traz 60%. Sabe? Foi o jogo do América e do Vasco que eu fiz com vocês no Telegram. 8 placares potencial de 60 e poucos por cento, sabe? Então, ali, para ficar mais seguro, você já está com um potencial que é maior da sua média que você precisa, que no meu caso é 3 para 1, a minha média é 37%. Pô, já está com um potencial bem mais alto que a minha média. Aí, eu prefiro não me arriscar tanto quando é times que tem muita oscilação, que às vezes tem muita essa questão da variância, um jogo joga bem, outro jogo joga mal, tá? E aí, tem um critério legal que eu falo, às vezes, para 5, 6 coberturas, que quando tem um time que é muito favorito, super favorito e a goleada está muito baixa, às vezes você não consegue cobrir mais do que 5, 6 coberturas, senão o teu potencial lucro fica muito pequeno. Então, essa é uma situação específica em que você vai acabar cobrindo aí 5, 6 coberturas no máximo, tá? Então, é muito questão de feeling, tá? É o teu conhecimento das equipes aliado, a capacidade que tu tem de fazer as análises qualitativas e quantitativas. Mas, geralmente, as minhas coberturas variam ali entre 6 e 8, são as que eu mais cobro e volto e meio a 5. Com 4 é muito, mas muito raro mesmo, beleza? Liga da Argentina. Teria como adicionar a Liga da Argentina na ferramenta? É, o BN Imortal perguntou. Tem a Liga da Argentina na ferramenta? Mas, o que está acontecendo na Argentina agora é um campeonato que vai acabar numa situação de Copa. Depois dessas fases que está tendo nesse campeonato da Argentina, tem um chaveamento. E todo campeonato que tem alguma etapa que seja mínima, que seja de chaveamento, não tem no 6 core. A gente, do 6 core, eu e a equipe, a gente tem esse cuidado de não colocar dentro do 6 core nenhum campeonato com chaveamento. Por quê? Por conta de que não deixaria tão fidedignas essas informações. Ah, mas são times do mesmo país. São todos da Argentina, jogam um contra o outro de várias vezes. Não interessa. Por quê? Porque a hora que tiver chaveamento, você pega um River contra um Atlético Tucumã. Vai lá, faz 4 no Atlético Tucumã. Na hora que for jogar o segundo jogo, você acha que o River vai com tudo para cima de novo? Não vai, vai tirar o pé, velho. E as informações que a gente vai ter dentro do 6 core não vão contar com isso. E isso não vai ficar fidedigno. Então, prezando pela qualidade dos números que a ferramenta informa, nada de ligas que ligas, aspas, nada de campeonatos que vão acabar em situações, em jogos de chaveamento de mata-mata. Beleza? Essas foram as dúvidas de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, que de alguma forma tenha te auxiliado. Tá? Ah, olha só. Eu acho que eu posso te mostrar como é que está o meu andamento de todas as entradas que eu mandei para vocês lá no grupo Free. Tá? Para quem ainda não está no grupo Free, fica à vontade. O link está aqui embaixo. Pega o link do meu site aí na bio e entra. Tá? Eu vou selecionar aqui do lado e vou mostrar para vocês quais são os resultados. Eu depois vou fazer o vídeo de fechamento, mas de qualquer forma eu acho que vale a pena. Estou abrindo aqui. Tá? Está aqui a planilha. Essa daqui é a planilha. Tá? E esses daqui são os resultados de agosto. Eu trabalhei acho que desde o dia 11, que foi um pouco depois que o C-Score foi lançado. Esse é o resultado até então, de setembro. Nós estamos no dia 26. E aqui é o resultado total. E esses valores são valores sobre a stake. Tá? Então, está aqui o mês de agosto. Como é que foi o andamento? Qual foi o tipo de método que eu fiz? Os jogos que eu fiz todos foram compartilhados com vocês lá no Telegram. Quem quiser entrar no Telegram agora e voltar vai ver que está tudo por lá. Eu acho que o único jogo nesse daqui que não foi compartilhado foi esse Cagliari Inter de Milão. Que foi um jogo que eu fiz um vídeo. E o vídeo também está aqui no canal. Serve o mesmo para setembro. Todas as entradas compartilhadas com vocês no Telegram gratuito. Antes dos jogos começarem. E eu acho que nessa daqui foi só Ceps e Uta que eu não compartilhei. Porque eu acho que foi um jogo que eu também fiz um vídeo. Tá? E também está aqui no canal. Beleza? É isso. Obrigado pela companhia. Por quem assistiu até aqui. Um grande abraço. E até mais.